Bom, olha só, eu não queria falar nada não, mas a gente tá bem demais Eu me sinto foda Eu tô só um pouquinho acima do limite ali, tá? Só um pouquinho, quase nada Não é como se isso tivesse, sei lá, dando assim muitas penalidades ali pra gente Deu pra aprender bastante coisa? Deu pra mim aprender que as drogas é a solução Mesmo com 10 ali acima do limite, eu tenho ainda muito mais tropas do que antes 33 mil e eu tô ganhando muito mais dinheiro Então a gente tá bem pra caramba Só me incomoda isso daqui no meio do império, velho Ô coisinha feia Você que é larga Os caras daqui tá em dois lugares diferentes, né? Eu adoraria aqui oferecer minha vassalagem pra ele Só que... duvido, cara A gente acabou de... bater muito nele Então, velho, vamos dar uma pequena olhadinha aqui Tá, o império bizantino ali tá quase formando o império romano em miniatura Eu não gosto muito da ideia aqui de tomar a água em canão Por causa da quantidade de paizinhos daqui que tão de... tão fragmentados, né, velho? Ô coisinha feia Pra pegar aquilo ali vai ser um inferno Porque... velho, é muita coisa, cara Atacar esse cara daqui, beleza? Vai ser um dos maiores desafios que a gente pode ter no jogo, tá? Não por causa ali da quantidade de drogas que ele tem Porque isso aqui é insignificante Ou nem mesmo da quantidade de dinheiro, velho Ele tá perdendo dinheiro por mês, tá? E ele já tem um valor bem negativo A dificuldade real daqui é porque ele é descendente do profeta E declarar guerras santas aqui contra descendentes de profetas É um porre, velho De verdade Porque basicamente todos da fé dele se unem contra a gente quando a gente faz isso Puta que pariu Ah, tem problema? Não, velho Tudo bem, a gente vai ver ali o melhor que a gente pode fazer No último episódio vocês sugeriram algumas coisinhas, tá? Eu achei bem bacana Pra gente, por exemplo, montar aqui, né? A gente começar a estabilizar aqui tudo A gente poderia até unificar ali a África Mas o objetivo próximo depois de juntar ali até Israel Seria se defender ali contra a gangue de Skantak Seria mais ou menos aqui Eu acho que daqui é mais ou menos em 100 anos, né? Praticamente Acho que acontecerá pra 1200 Se eu não me engano, tá? Enfim Cara, pode até enrolar, tá? A gente vai dar uma olhadinha aqui pra ver qual é que é De qualquer forma, esse meu cara aqui Phoenix Ele não vai ser mais útil aqui Pra gente em relação à guerra Sabe? Porque Não vou fazer o seguinte, cara Eu não vou ficar declarando guerra aqui pro Ducados, velho Dá pra dar uma olhadinha aqui pra saber a quantidade de De lugares assim que a gente pega E cada vez que a gente declara guerra ali contra eles Isso aqui não vai rolar, não A gente vai ter que fazer um ataque ali, obviamente Contra um reino Um reino assim, ah Aqui eu não sei Qual é a região que ele me dá, tá? Não tem problema Mas vamos lá Tem o sultanato do Cairo ali Que, enfim Não é lá tantas coisas assim, não E é, mano, ali embaixo Que também não é lá essas coisas, não O reino de Yerushalem Que é o que a gente quer Ter ali o reino da Arábia E o reino da Síria Beleza? Cara, dá pra ver aqui que é um cara com vários reinos, né? E eu quero, na verdade Apenas ali o de Yerushalem Yerushalem Daria pra eu pegar esse ducado daqui, tá? É, Mugatahrid, acho que é isso Enfim, ele tem mais ou menos apenas esses três daqui Beleza? Eu não sei se isso daqui seria a melhor coisa pra gente fazer ali agora Porque, tipo, Yerushalem Aqui é um lugar pequeno aqui pra gente tomar, na verdade São, se não me engano, dois ducados aqui Um pra cá Não, são três Um pra cá Um pra cá E esses daqui Então até que daria pra pegar aquilo ali de ducados, tá? E quando a gente tivesse o próximo herdeiro Ele pegaria aquilo ali em reinos Então acho que eu vou fazer isso, tá? Eu vou declarar uma guerra contra ele Pra pegar aquela região dali Vamos marchar então a Yerushalem, tá? Vai ser Fênix aqui que vai fazer isso Eu tenho mais um príncipe aqui, tá? O Tamir Que ele é excelente, tá? Eu acho que eu vou fazer ele como meu herdeiro E depois eu faço um Otaku-Rakir Tá? Porque, cara, é Ele é o foco aqui, né? Da que a gente precisa Ele é um estrategista brilhante Então eu vou montar ele aqui como meu herdeiro Tá? Ele não é assim o perfeito que eu tenho aqui Mas eu vou deixar ele ali como meu herdeiro mesmo Porque eu preciso aqui de um cara bom Pra estabilizar a ideia Olhando aqui a nossa sucessão, tá? Eu só perco um título Tá? Com isso daqui a acabar, né? Que vai ser ali o do reino de Otaku-Rakir Que é o reino de Atal Ali embaixo Então pra ser sincero A gente tá bem tranquilo Vamos só dar uma olhadinha aqui no reino que eu acabei de pegar Tá? O reino do Cairo Vamos dar... Vamos usurpar ele É claro, a gente ganha 400 Mas decide, perde 500 ali de ouro Que não tem o menor problema Ok Tá? Aqui a gente tem o Egito Beleza? Não é mais Cairo A gente chamou ele de Egito E eu vou dar aqui o Egito completo Para o meu filho Que tá... Pra ser o meu herdeiro Tá? Porque, bom Aqui no reino do Eirito Eu perco ali pro Otaku-Rakir Tá? E eu não quero isso Então, vamos lá Deixa eu dar uma olhadinha aqui no príncipe Tá? Vamos dar os títulos Tá? E vamos lá Deixa eu escolher aqui o reino Cadê? Ok, não dá pra dar isso daqui Porque ele pertence a outro Pra herdar Então eu vou ter que desfazer ele do Otaku-Rakir Príncipe Otaku-Rakir da Judéia Vamos lá Cadê? Tá aqui em algum lugar Acho que é hostil, né? Vamos lá dizer herdar ele Custa bastante prestígio, tá? E, bom Não custa lá muito, assim, de renome Eu só preciso dar uma olhadinha aqui Pra saber se isso aqui vai afetar de fato O meu legado Da ação 2000 Eu tenho 1223 Vamos ver se isso aqui vai reduzir Ah, reduz Tá, então eu não vou mais fazer isso Nas próximas vezes Beleza? Então vamos lá Dar aquele título ali do Eikito pra ele Tá bem tranquilo Ué, por que que não dá pra dar, velho? Ele precisa de pelo menos um condado lá Pra ele virar Tá, tudo bem Vamos fazer o seguinte Vamos dar o condado De... Deixa eu ver Qualquer um, né? Tudo faz Eu tô querendo dar tudo mesmo O bom não só que ele é aqui, ó Tá, ele também é magnânimo Que dá ali muitos atos bons ali pra gente E agora dá pra dar um reino do Eikito inteiro ali pra ele Beleza? Vai ficar bem melhor ali pra mim, gente E, obviamente, quando isso aqui acontece A gente transfere tudo de uma vez, tá? Eu não quero ficar ali com... Com nenhum aqui, pra ser sincero Porque eu já tenho 10 e 10 ali Então pra mim tá suave Bom Perfeito Como a gente usurpou ali o reino do Eikito, tá? Esse cara daqui, ele já não é lá mais aqui O Kair Mas aquele agora aceita muito menos aí Ah, não tem problema não Vamos dar uma olhadinha aqui A gente tem como ir numa pregrinação Que a gente vai fazer isso Vai ser a nossa última vez aí, Ruslan Tá, a próxima é com o exército Caralho, o maluco é brabo Eu não quero restaurar ali o alto sacerdote ainda não Porque a gente vai atacar a Ruslan nesse episódio Beleza? Então eu vou deixar aquilo ali pra fazer junto Com a grande invasão Beleza? Então, vamos lá Vamos deixar aqui o jogo já começar a rodar aqui um pouquinho A gente vai... Aqui nas nossas vitórias Eu ganhei muita fama e devoção Vou gastar uns 300 de ouro aqui, tá? Pra conseguir com os guardas estrangeiros Que eles são muito bons Eles aumentam as nossas levas em 5% E aumentam a nossa pobreza em 2% também Bom, existe 77% de chance De eu virar ali o... Trabalhador milagroso Tá, e bom Uma boa chance, 77% E eu consegui, suave Agora que estamos em casa, cara Dá pra eu fazer ali a minha comunhão mística Pra ganhar mais Learning Lifestyle E é isso que eu vou fazer Eu adoro quando aparecem essas opções daqui Tipo, você quer ganhar muito Ou você quer ganhar um pouquinho mais? Porque, tipo Os dois me dão exatamente a mesma coisa, tá? 30 de opinião com a... Riba Além de me dar ali a guia... O guia divino, né? E mais 300 de Learning Lifestyle Ou eu posso vir aqui no de baixo Que eu ganho exatamente toda a mesma coisa Eu ainda formo uma amizade com a Riba Então, tipo Tá Ok, obrigado Eu sei que isso aqui me deu uma perk No Learning Lifestyle Que é ótimo, tá? Então eu vou fazer ali o círculo escolástico Pra eu ganhar Learning Pra cada nível de devoção Eu tô ali com 27 E fui pra 35 Nossa, ele tá aqui, cara Os grandsons que estão fazendo os resgates Pra gente atacar logo aqui, então Tá, o exército dele tá começando a voltar Isso aqui é um problema pra gente Mas Não é um problema tão grande Porque ele tá muito endividado ainda, né? Então vamos lá, cara Eles têm 17 mil Como eu falei Isso aqui é extremamente complicado Porque ele tá Como sendo o sangue do profeta Então existem vários caras aqui Que vão querer entrar na guerra Prácticamente todos os muçulmanos Vão querer entrar aqui na guerra, né? Então o que eu tô fazendo? Eu tô deixando o tempo rolar, tá? Eu não vou fazer ali as festas Ou caçadas Enfim, tudo que ganha dinheiro Ou melhor, tudo que gasta dinheiro aqui Eu vou deixar pra depois Porque, na verdade, agora Eu tô querendo economizar ali um pouquinho, tá? Tô ganhando bem E fazer festas aqui é meio complicado, tá? Eu quero manter ele em torno de uns 3 mil Pra gente poder atacar eles com segurança Tenho certeza ali que uns 3 mil Tá tranquilo, tá? Mais do que isso Não tem necessidade Vamos fazer ali nossa atenção dividida Aumenta o nosso domínio Mas o nosso foco não é o domínio, tá? Mas vai nos dar uma ajuda depois Porque a gente consegue manter, né? Yerushalem pra gente Tá? Então acho que essa parte aqui tá tranquila Bom, até cá Aqui ele virou... Tá Não é lá dos melhores ali, não? Beleza? Tá com 19 Mas é alguma coisa Só que aqui tem 28 Então não vai falar de eu trocar um pelo outro, não Na verdade, todo o meu conselho aqui tá excelente, né? Com exceção desse cara ali que tava mais tranquilo O resto tá tudo excelente Bom, com 2.626 ali eu já tô satisfeito, tá? Era até 3 mil, assim, mais ou menos Mas tô bem tranquilo aqui já É melhor eu ir rápido aqui Aproveitar que agora ele tá com o exército aqui inferior E ele não tem mais tanto dinheiro, né? Porque depois aqui vai rolar alguma revolta Algo do gênero E o cara muda E o outro cara tem dinheiro E aí fica complicado, né? De qualquer forma É esse aqui, né? Tá, velho Então vambora pegar isso daqui Tá, pra atacar ele ele tem 13 mil contra 26 mil A gente sem mercenário A gente tem mais exército do que ele Praticamente o dobro, tá? Então vamo lá Declarar guerra contra eles Pra juntar o nosso exército Se eu não me engano Eu tenho 3 aqui, tá? Que eu vou me desfazer deles Que eu realmente não preciso deles não, tá? É só clicar em um deles aqui Mantê-los aqui Porque nossa fronteira aqui é bem única Na verdade, daria até pra eu botar 2 aqui Mas não vou botar não, tá? Vamos chamar todos os exércitos ali mesmo Que deve dar ali mais ou menos 26 mil, né? E aí a gente pega logo Jerusalém, Gassá e Yavá Não é lá, sim Sem dos mais difíceis aqui da gente fazer não, tá? O nosso maior problema aqui em real Não é mais muito assim tropas, tá? O nosso problema real aqui tá sendo sempre A nossa quantidade efetiva aqui de soldados, tá? Se bem que essa região daqui consegue pegar bastante, né? A taxa de suprimentos ali tá em 8.312 Eu vou me botar como líder, é claro Apesar de ser uma guerra religiosa E aquele cara ali é melhor pra isso Isso aqui, eu tenho traço ali Dinheiro militar, tá? Então é muito mais rápido de fazer isso daqui tudo Nossa taxa de suprimentos ali tá boa, tá? Então vamos só fazer aqui os cercos Da forma mais tranquila possível, beleza? Tranquilo Vamos aqui pra Jerusalém agora Que eu, se eu não me engano É mais tranquilo ali de pegar, tá? Daria também como eu separar aqui o exército Mas eu quero manter ele unido aqui Pra gente pegar aqui tudo que a gente pode, beleza? Bom, o Negrush Arthobendraran Segundo, ele quer ali o condado de Simian E, velho Eu não vou dar não, tá? É meu Ok? Jerusalém, tomada Vamos pegar ali Yaffa Agora É vocês me falaram um dia, cara E eu já falei isso pra vocês, né? Nas lives Na época que a gente fazia Que eu achei engraçado Que as pronúncias das palavras hebraicas São parecidas com a da minha língua Por exemplo Dá uma reparada aqui Que ali é um yota, né? Que vocês chamam de jota E, bom Ali tá Yaffa Pra mim Que ali se lê Como Yaffa Se eu passar o mouse aqui Olha como é que é escrito ali Pra mim É engraçado isso daí Eu não sei se tem alguma relação Teve algum dia Alguma... Sei lá As línguas foram mudando E teve uma hora Que elas eram muito similares Mas eu acho Bem interessante isso Enfim Pra pegar aquilo ali É rápido, tá? Porque a gente tá bem tranquilo Aqui na quantidade de exércitos É claro E também na quantidade de suprimentos E assim que isso aqui terminar Vai ser bem mais tranquilo Da gente... Opa A gente pode tentar Fazer um vassalo aqui meu Sair de qualquer facção Tá? Eu posso fazer o seguinte Aqui com ele Deixar ele ganhar um hook Em mim Tá? Ou tentar Inspirar lealdade nele Eu vou fazer isso E bom Deu tudo certo Aqui inclusive Até formamos uma amizade Agora o que acontece A gente tem em torno ali 2500 Tá? Isso aí dá mais ou menos 800 8300 pra cada um Beleza? Então o que vai rolar aqui? Esse cara daqui Ele é hostil, né? Vamos atacar ele logo Pra não deixar ele se formar Beleza? Primeira coisa que a gente Precisa fazer aqui Agora vamos lá Tô com 2600 soldados Vamos dar uma dividida Aqui em todo mundo Beleza? Vamos 13000 pra cá Só pra dar uma olhada Esse daqui Pera Esse aqui consegue fazer 6900, tá? Vamos deixar eles separarem ali Nesse lugar onde eu tô aqui São 8000, tá? Então eu vou separar eles Na metade E botar eles aqui É... Só pra eles ganharem Os suprimentos novamente Esse aqui Se eu separar pela metade Eu ganho 6500 pra cada um Beleza? Então isso daqui já é o suficiente Pra ele se manter Ninguém aqui tá negativado Tá em questões de recursos Então tá tranquilo Agora a parada é A gente vai ter que manter Esse daqui E tentar chegar ali Até a capital Mas eu preciso primeiro Montar os recursos Até ele chegar ali Próximo de 300, tá? Pra gente unificar todo mundo Bom que vai aumentando ali Nosso score de guerra Até a gente chegar em 100% Né? Porque a gente tá ali Com uma quantidade muito boa Não só de vitórias, né? Mas também daqui Da quantidade de Lugares que a gente pegou Que são nossos objetivos De guerra Como um todo Parece que meu sobrinho Tá pegando minha filha E... Ok Vamos lá, velho A gente terminou Nossa última perk Tá? Vamos pegar ali o traço De arquiteto O arquiteto nos dá Mais dois de seaw Né? E reduz bastante ali Nossos tempos Nosso tempo de construção E nosso custo de construção E a gente vai vir aqui Direto pra learning Tá? Nesse caso daqui, velho Eu tenho aquele ali Que pode nos dar Uma boa saúde, tá? Mas eu não quero assim Viver mais muito tempo, não Vamos fazer o seguinte Vou botar aqui O foco em scholarship Mesmo pra aumentar Nosso desenvolvimento Como um todo Aumenta em 15% Claro, velho Já é ótimo E o nosso objetivo aqui É chegar até ele Learnando o job Tá? Mas obviamente Eu prefiro aqui Passar logo o reino Tá? Apesar de eu ter Alguns traços excelentes Aqui O nosso próximo herdeiro É perfeito Ele vai ser um cara Mais focado Em estabilizar o reino Então ele tem o traço De defensor inabalável Pra mim é perfeito Agora vamos lá Aqui tá bem suprido Já tá em 100 Aqui tá em 100 Aqui já está em 300 O que é ótimo É que ele já está em 300 Então vamos unificar Todo mundo aqui Beleza? E bom Quando eu boto aqui O cara vai ficar com 195 Tá? Por causa dos nossos traços Ali vantajosos Como a gente já pegou Isso daqui tudo Eu não vou mais me preocupar Que sou eu Que estou liderando Não, tá? Vou deixar esse segundo Cara daqui Porque ele também é excelente Eu vou direto a capital Tá? Pra gente tentar pegar ali O máximo que a gente conseguir E vou fazer lá o grande direito Pra gente ganhar mais uma perk Ah, tem uma perk aqui De Steward Que dá pra gente pegar Tá? Então vou fazer isso daqui Mas eu gostaria De ter pego isso aqui antes Sabe? Em Steward Dá pra eu fazer ali Obrigações douradas Pra ganhar pagamentos Ali em Hux Ou meritocracia Que dá pra eu utilizar ali Pra clamar o frono Cara, pra ser sincero Nenhum dos dois aqui Nos dá assim Muita coisa Assim, não Tá? Tipo, nada aqui Na verdade Nenhum dos dois aqui Vai me dar alguma coisa Ah, isso Eu vou botar isso aqui Pra administrador Caso eu consiga mais Outras perks De Steward Sou agora um santo Tá? No máximo ali Do ícone religioso Então tá perfeito A última parada aqui Que a gente precisa mesmo É pegar aqui Da macho Ok? Chegou ali a 93 Já? Cara, eu nem vi o exército Dele aqui Isso aqui foi Gruxante Pra ser sincero É isso, velho Vamos voltar aqui O exército Pra Jerusalém E eu vou já me desfazer Do exército já, tá? Vou separar ele aqui Dois E aquilo de novo Dois novamente Tá? Só pra ninguém aqui Acabar montrando de fome E esperar, velho Ali tá ganhando Tranquilo Nossa quantidade ali De Warscore Ok 100% Vamos enforçar Vamos enforçar Nossas demandas Que assim seja E dá uma pequena olhada Eu ganhei 3 condados ali E pasmem Nossos do Steward É tão alto Que a gente consegue Manter os 3 pra gente Vamos desmandar Todos os exércitos E dar uma olhadinha Pra saber Porque tá desabilitado Porque tá desabilitado Porque eu sou judeu Esse aqui é do Ducado Tá? Uma construção ali Do Ducado Que não dá pra eu ter Isso daqui Porque aquele Ducado Ali não é meu Bom Isso aqui Na verdade Eu acabei de ganhar ele É só eu usurpar ali De volta Gaste 200 quantas de ouro Tá? Ganhei 300 prestígio E bom Ganhei ali o reino da Palestina Por ser meu Que ele já pode ficar Né? Bom Só vai estar disponível No próximo mês Deixa eu passar um mês aqui Pra gente ver Qual é que é Beleza? Tá Aumenta em 100% Ali 10% ali Nossos impostos Tá? Aqui a gente vai ter que mudar A fé É claro E bom É só isso daqui mesmo Que me deixou meio estranho Tá? Eu acho que dá pra fazer Ali o terceiro tempo Que eu vou fazer isso aqui No próximo episódio Porque não vai ficar pronto Tá? Até esse episódio daqui Mas eu vou fazer Tá? E eu vou transferir logo A minha capital pra cá Beleza? Jerusalém aqui nesse caso Eu tenho 3 regiões aqui Que vão ser excelentes Só que Pra eu fazer isso daqui Pra eu tornar isso aqui Uma região perfeita Eu vou ter que aumentar Ali o nosso controle Em Jerusalém Converter aquela fé dali Obviamente pro judaísmo E obviamente converter Aquela cultura ali também Beleza? São 3 coisas ali Pra gente fazer Eu vou ficar pronto Em 11 meses 4 anos e 5 anos Beleza? Eu não sei se eu vou durar Mais 5 anos aqui não Pra ser sincero Mas é alguma coisa E vamos lá Vamos dar uma pequena olhadinha Aqui no que dá Pra gente pegar Beleza? Essa região daqui Como eu disse Eu quero que eu mantenha Como a minha capital Eu não lembro exatamente Como é que faz isso Tá? Mas eu vou descobrir mais tarde Eu já tinha visto Acho que mais ou menos Aqui Beleza? Vamos ver a capital ali Tá? Vamos mover pra cá Algumas construções A minha vai se tornar inativas É claro Mas não tem problema Vamos vir pra cá Beleza? Tá Ali a nossa capital agora É uma capital perigosa É claro Porque a gente tá próximo ali Dos nossos inimigos Mas também não tem lá Tanto problema Assim Desenvolvimento aqui É 30 Beleza? Já é algo aqui Que eu preciso me manter De olho Tá? Ah Deixa eu ver aqui Como é que eu tava Aqui na nossa antiga capital Em Gondas Nosso desenvolvimento aqui é 16 Então obviamente A gente conseguiu aqui Bem tranquilo Um desenvolvimento bem melhor Toda essa região aqui Na verdade Tem um desenvolvimento excelente Tá? Ter 30 ali De desenvolvimento Vai ajudar em muita coisa Tá? O problema é que Aqui são terras secas Né velho Tipo Por ter um lago aqui Eu acho que deveria ser Terras secas não Mas tudo bem Já conseguimos o domínio ali De Ruslan Isso aqui já facilita a gente Em muita coisa Aqui na verdade Beleza? Bom galera A gente terminou isso daqui Tá? Então no próximo episódio Eu faço o terceiro grande templo E também Restauro ali O alto sacerdote Judeu Beleza? Vamos ficar por aqui Galerinha Um grande abraço Todo mundo O episódio de hoje Teve que ser mais curto Porque infelizmente Não tô podendo gravar muito hoje Beleza? Mas eu não queria Que deixar o dia batido Então é isso aí Galerinha Um grande abraço Todo mundo Muito obrigado A todos que assistiram Até aqui De verdade Tudo de melhor Sempre Valeu Falou então até Tema rapaziada